E aí, jovens cristãos, tudo em cima? O meu nome é Bia Santos e esse aqui é o canal Sou Jovem Sou Cristã. Então, se você for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever e se você já gostou do título desse vídeo, não sai daqui sem deixar o seu like e sem compartilhar com seus amigos que também vão para o retiro de carnaval. Então, meus amores, como eu percebi que vocês gostam muito quando eu faço vídeos mostrando a arma na minha mala, eu resolvi gravar este vídeo mostrando todas as coisas que eu vou levar para o retiro. Só que com uma diferença, neste ano eu não vou dormir no retiro de carnaval, porque aqui na minha cidade tem essa opção de a gente dormir em casa. Então, neste ano eu vou dormir em casa, mas mesmo assim eu decidi mostrar para vocês todas as coisas que eu vou usar durante os dias, durante os três dias, porque de toda forma eu vou estar levando as coisas para lá. A única diferença é que algumas coisas eu vou deixar em casa e quando eu voltar para casa eu vou deixar as coisas que eu usei em um dia para levar o que eu vou usar no outro dia. Eu acho que vocês entenderam, né? Mas, como de costume, eu fiz uma listinha. Então, dessa vez eu coloquei em grupos. Eu coloquei aqui, ó, produtos de higiene pessoal, coloquei os itens, coloquei roupas, coloquei a quantidade de cada peça, coloquei aqui artigos religiosos que não podem faltar, calçados e algumas observações. Então, vamos por parte. Ah, e antes de eu mostrar as coisas, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou levar nessa bolsa que eu já mostrei no vídeo, né, de materiais escolares. E nessa parte da frente eu já coloquei as minhas festas íntimas. E assim, eu aconselho para você, moça, que você também leve absorvente, né, para o retiro, porque vocês sabem, a gente às vezes não sabe o momento certo que vai vir para a gente ou não. Mas, enfim, é melhor se prevenir. Eu vou começar colocando aqui na minha bolsa as toalhas. Esse ano eu vou levar duas. Uma para o corpo e outra para o roxo. Essa para o roxo, que é pequenininha, né, é quando eu vou escovar os dentes para não ter que ficar secando com o braço, nem com a blusa, nada disso, né, para eu já ter a toalhinha. Eu percebi que nos anos passados as meninas levavam, hein, às vezes eu tinha que ficar pedindo emprestada, então achei melhor levar esse ano. Mas se você não tiver essa toalha pequena, né, desse estilo, você pode, quando for escovar o gente, leva a sua toalha mesmo, uma sacola. E eu vou colocar também o meu shampoo e o condicionador. No caso, ele, eu só vou levar no dia que eu vou tomar banho de cabeça. Nos dias que eu não for, eu não vou levar. Vou levar o meu creme também. Vou colocar também aqui a escova. E eu vou colocar essas faixas de cabelo também, aqui é uma bandana e aqui é uma faixa mesmo que eu gosto muito de usar. Vou deixar aqui no cantinho, pronto. Vou deixar a mão aqui para mostrar a minha necessaire para vocês. Aqui na necessaire, eu tô levando, né, os produtos de higiene pessoal, então eu coloquei aqui sabonete, desodorante, a escova e a pasta, o meu perfume. Coloquei também protetor solar, um batãozinho rosa, pó. E eu coloquei nesse saquinho alguns cortonetes e prendi com o clipezinho. Pronto, aqui a necessaire, vou deixar aqui no cantinho. E gente, eu quero aproveitar para dar algumas dicas muito importantes para vocês. A primeira é, é bom, é no caso das meninas, levarem um vestidinho fresquinho para no momento que vocês forem tomar banho, vocês irem com o vestido, tomar banho, vestir ele e lá no quarto vocês colocarem roupa, calça jeans, sei lá, saia que vocês vão usar lá nas programações. E outra dica muito importante é vocês levarem uma sacola plástica, porque aqui vocês já colocam as coisas que vocês vão utilizar durante o banho para vocês não terem que levar uma bolsa como essa e molhar a bolsa, sabe, ficar molhando a bolsa. Então vocês já levam nessa sacola aqui. Pronto, agora eu vou falar para vocês a quantidade de roupa que eu vou levar. Eu coloquei aqui seis camisetas, porque eu pensei assim, usar duas camisetas por dia, né, por conta do calor. Eu não vou aguentar ficar com uma camiseta só durante todo o dia. Coloquei dois vestidos longos para usar nas programações mais especiais, assim como a Santa Missa, algum luau que venha a ter. Uma programação, sabe, assim, mais elaborada, que sempre tem à noite. Coloquei também três calça jeans. Coloquei três porque vocês sabem que calça jeans dá para usar, uma durante o dia todo, né, e assim vai, uma por dia. E coloquei uma saia também, que no caso é esta daqui, que eu acho que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Então eu separei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, dessa seguinte forma. As roupas que eu vou usar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e as calças eu vou variando. E para o primeiro dia, que vai ser a Santa Missa, no caso, assim, o retiro, ele vai iniciar amanhã à noite com a Santa Missa. Aí nós vamos passar o domingo, a segunda e a terça-feira no retiro mesmo. E para o início do retiro, né, para a missa, eu vou usar essa calça jeans slay. E essa blusa aqui é de Nossa Senhora e de Fátima. Então eu já vou deixar separado o que eu vou usar na missa. E para o primeiro dia mesmo do retiro, né, que no caso é o domingo, onde a gente vai começar as programações mesmo do retiro, eu já vou deixar as coisas aqui dentro da bolsa. que no caso vai ser essa calça jeans aqui, vou colocar a blusa de São Miguel Arcanjo, essa saia que eu acabei de mostrar para vocês, e a blusa do PHM. Pronto, eu já vou fechar aqui a bolsa e conforme eu for vindo aqui para casa, eu já vou fazendo a troca, né, eu já tiro as roupas que eu usei durante o domingo, eu coloco as que eu vou usar durante a segunda e assim por diante. Mas eu já vou deixar separadinho. Vou deixar a bolsa aqui no cantinho, junto com a necessaire. E os calçados eu coloquei aqui nessa sacola. No caso eu vou levar a cheirinha e as minhas sapatilhas, porque vai dar para usar com todas as roupas, né, com todos os conjuntos que eu fizer. Então eu vou levar a perfeira justa, não precisa levar tanto calçado. E claro, a chinela também, o Havaianas, eu não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês, para que vocês possam tomar banho, né, com ela, enfim. Já vou deixar aqui no cantinho, junto com a bolsa. Então aqui já está a bolsa pronta. A sacola com os calçados, vou deixar a necessaire aqui. E agora vamos para essa bolsa aqui. Nessa bolsa eu vou colocar o caderno de anotações, que no caso é esse aqui. Só não vou guardar agora, porque eu estou olhando aqui a listinha. Eu vou colocar também a caneta, porque é muito importante, gente, que vocês levem um caderno, uma agenda, enfim. Para que vocês possam anotar as passagens bíblicas que mais tocaram vocês, as frases que os pregadores falarem, que sejam para vocês, que vocês sentirem que é Deus falando para a vida de vocês. Então anotem para que vocês não esqueçam. Vou colocar aqui. Levar também a bíblia, né, não deixe de levar a bíblia, gente, para o retiro. E se você não tiver bíblia, peça emprestada a sua avó, a sua tia, enfim. Veja quem tem bíblia aí na sua família e leve. Vou levar também o texto. Inclusive aqui eu comprei esse texto aqui, rosinho. Achei muito lindo, sabe, gente? É tão bom quando a gente compra as coisas com a nossa cara, porque parece que a gente vai pegando um amor maior às coisas de Deus, sabe? Não vai se tornando coisas chatas, não. E mais uma coisa, se você não reza o texto, começa a pegar o costume de rezar, começa rezando um mistério, logo, logo você vai estar rezando o texto completo. Eu vou colocar também o Diário de Santa Faustina. Por quê? Porque no retiro tem uns intervalos. Então, nos intervalos que eu não estiver com sono e não tiver nada para fazer, né? Não tiver ninguém com quem conversar, eu vou ficar lendo para não ficar, sabe? No celular. E, gente, é importante que vocês levem também uma garrafinha de água para que vocês possam encher a garrafa antes das pregações, para que vocês não precisem estar a todo momento, sabe? Saindo do lugar de vocês e perdendo momentos importantes da pregação. Deixa aqui no campo. Pronto. Aí, aqui, nessa bolsa, eu vou colocar também a necessaire. E mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. Pelo menos aqui no Retiro da Minha Cidade, a gente precisa levar prato, colher, copo. E também é bom levar pano de prato, porque, no caso daqui, depois que a gente almoça, a gente lava os nossos pratos, sabe? Cada pessoa lava o seu prato já para ajudar, né? E o bom de levar o pano de prato é que você não vai ficar com o seu prato molhado, né? Para pôr dentro da sacola. E quem vai dormir no Retiro, leva o seu colchão, leva o travesseiro, leva o cobertor também. E chega mais cedo, sabe? No Retiro, para que você possa guardar as suas coisas, para que, quando começar a missa, você participe da missa, participe das programações. Então, meus amores, foi assim que eu organizei minhas coisas para ir para o Retiro. Eu sei que é um pouco diferente, porque eu não vou dormir no Retiro, né? Vocês estão acostumados com uma mala aqui. Por isso que eu coloquei entre aspas, né? Mala, porque, na verdade, é a bolsa. Mas, assim, eu espero que tenha ajudado vocês, principalmente vocês que nunca foram para o Retiro de Carnaval. Espero que essa listinha aqui que eu mostrei a vocês, essas coisas que eu mostrei aqui a vocês, tenham ajudado vocês terem noção do que levar. E mais uma coisa que eu quero dizer a vocês, que vão para o Retiro, é que se abram, sabe? Não se prendam, assim, a roupa, a merda disso, não. Vão pensando em Deus, vão pensando em tudo que Deus tem para derramar na vida de vocês. E você, que está indeciso, se vai ou não para o Retiro de Carnaval, eu digo a você, meu irmão. Estar com Deus é a melhor decisão que você pode tomar. Se você tem uma festa para ir, e se você está querendo ir para o Retiro, meu irmão, escolha o Retiro de Carnaval. Escolha as programações que te aproximam do Senhor, porque o mundo parece ser muito bom, mas só Deus tem as melhores coisas para te oferecer. Deus é aquele Pai que tem cuidado com seus filhos. O mundo não tem cuidado, o mundo quer nos usar e nos jogar para lá, quando a gente não serve mais para nada. E Deus não, mesmo a gente pecando, mesmo a gente não servindo para mais nada, Deus nos ama e Deus nos valoriza. Então, meu irmão, não deixe de lado esse Deus maravilhoso que trocou tudo por você. E como diz na passagem, Deus é capaz de trocar reinos por o seu povo, reinos por você. Então, meu irmão, troque esse mundo por Deus. É a melhor decisão que você pode tomar na vida. Essa foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida, sabe? Eu não canso de dizer que eu sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração. Isso não quer dizer que eu não sofra. Sim, eu sofro, mas é tão bom, sabe? Ter Deus no coração, sentir a presença dEle. Então, o retiro de carnaval é uma oportunidade de você conseguir sentir o amor de Deus. Principalmente essas pessoas que dizem que não conseguem sentir a Deus. Lá a gente vai aprender a rezar. Lá a gente vai aprender a sermos irmãos, a vivermos em comunidade. Então, meu irmão, mais uma vez, eu quero convidar você a ir para o retiro de carnaval. Eu sei que eu já fiz vários vídeos convidando vocês, mas como este vídeo é o último, antes do retiro, eu mais uma vez convido você. Vá para o retiro. Se entregue o amor de Deus. Você não vai se arrepender. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. E comentem aqui abaixo se você já arrumou a sua mala, se você ainda vai arrumar. se esse vídeo te ajudou a ter noção do que levar para o retiro. Comenta aí abaixo quantos retiros você já foi, se é o primeiro, enfim. Fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo.